Fala aí pessoal, Carlos Machado do canal CM Fato Sem Segredos Pessoal, aqui ó, esse é um trabalho que eu tinha concluído aqui na casa do meu amigo Léo, da sua família Fiz o efeito madeira na parede e fiz esse efeito ó, no chuveirão, o efeito pedra no chuveirão Olha aí, normalmente, se tem alguma dúvida, algumas pessoas perguntam, pode pegar água, não pode Aí tá o resultado, tá pessoal? Ele usa aqui direto, ó, tá lavando, normalmente E o trabalho fica um trabalho perfeito, tá ok? Espero que vocês tenham gostado do resultado, aqui ó, ó, mais um teste, ó, ele esfregando E ainda falta passar uma camada de resina, ainda, tá ok? Pra ficar um trabalho ainda mais de 100% Valeu pessoal, fica com Deus, muito abençoe a todos e até a próxima